Olá a todos, Sargento-Tenente Major Peçanha aqui. Vim aqui para prestar alguns esclarecimentos acerca do coronavírus. Eu fiz uma ronda agora na rua e fiquei bastante contrariado, uma vez que a Organização Mundial do Peçanha tinha dado orientação clara e ciente para a população, para todo mundo ficar em casa, e eu vi muita gente na rua. Pois bem, a partir de agora, quem encontrar na rua vai ter que estar com carteira de trabalho assinada. Se eu encontrar vagabundo de bobeira na rua, vou botar para trabalhar comigo numa interração de cova em Marechal Hermes. Essa é a primeira observação que eu venho aqui fazer para os senhores e para as madames. A segunda observação é a seguinte, álcool em gel, usem bastante álcool em gel, limpem suas mãos, limpem seus aparelhos, limpem seu aparelho de celular, seu controle remoto, seus sapatos, seus pets, seus tupperware. Lá vem tudo com muita precisão, muito cuidado, com muito afinco, como se fosse alguém da milícia tentando esconder digitais depois de um assassinato encomendado. Tá ok? Essa é a minha segunda observação. A minha terceira observação é, se não estiver achando álcool em gel, porque eu sei que está difícil, pode comprar comigo álcool em gel do Peçanha, 700%. O preço está melhor comigo do que em qualquer igreja da região. E a minha quarta e última observação é a seguinte, papel higiênico. Não precisa comprar a porra do papel higiênico todo no supermercado arrombado. Passa a porra do chuveirinho. Esse vírus não causa caganeira. Se tu comprar a porra do papel higiênico todo, esse procedimento está errado e vai me liberar para ir com a minha família toda cagar na sua casa. Tá certo? Então é isso. Vocês previnam-se, protejam-se, usem bem os equipamentos de segurança, que isso não é brincadeira, esse vírus é perigoso. É isso. Obrigado, doutor. Obrigado.